É super creatina, cara. Eu sei, cara. Eu preciso começar a aprender como... Nossa, Malik, o que você fez essa manhã? Meu Deus! Nossa, todo dia esse cara é a mesma coisa. O que foi? A mamãe não deixou dinheiro depois que morreu? Não se atreva a falar da minha mãe, Mason! Oh, ele tem problemas com a mamãe. Não, não, mano, para! Malik, pra diretoria agora! Agora! O Julian realmente mudou muito. Está se destacando nas aulas, se dando bem com os colegas. Eu não poderia estar mais orgulhoso. Uau! É simplesmente fantástico, Sr. Wang. Como chegou até ele? Eu o ajudei a enxergar o óbvio. Nunca é tarde para fazer novas escolhas. Muito esperto. É por aqui. Eu simplesmente não entendo o seu comportamento, Malik. Você sempre foi um excelente aluno. E um ótimo artista. E agora está se metendo em brigas e será reprovado. Eu fui muito tolerante com você, devido ao seu histórico acadêmico. E vejo o que você fez. Olha, eu tenho muitos motivos para expulsá-lo, mas eu não quero ter que fazer isso. Então expulsa ele. Não desperdiça o meu tempo com isso. Escuta aqui. Eu achei que você estava aqui porque se importa com o futuro do seu irmão mais novo. Ele estava indo muito bem, até que... Escuta. Eu não terminei o ensino médio. E não fez diferença nenhuma para mim. Malik. Você quer terminar o ensino médio? Bem, se é esse o caso, então eu não tenho escolha. Com licença, diretora Anders. Posso falar com você? Eu estou no meio de algo importante aqui. Por favor, é só um segundo. Fique aqui. O que foi? Deixe-me cuidar do garoto. Consegui espaço para mais um. Julian voltou às aulas normais. Ele não quer mais ficar aqui. Isso é inútil. Por favor. Você viu o que eu fiz no passado? Só me dê uma chance. Hum. Precisa melhorar a mira. Mas não na minha classe. Alguém viu o Malik? Fico feliz que veio. Mas da próxima, chegue na hora certa. Vou começar a aula com uma planilha. Não. Calma, gente. Isso não é uma prova. Podem se ajudar. Vamos revisar juntos em 15 minutos. Parece que estou preso com você. Vamos mesmo. Vamos ver. Vamos. 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 Black Light. Wealth. Vai. Vamos. Você precisa fazer dupla com alguém. Eu trabalho sozinho. Ei, cara, você ainda me deve 20 dólares. Não se esquece disso. Ai, idiota, olha isso aqui. Eu tatuei o seu desenho, mano. Ei, Malik, quando você vai desenhar o meu, cara? Na verdade, eu tô trabalhando em uma nova peça. Deixa eu ver. Ai, que merda é essa? Esse é melhor que o meu. Com certeza é. Ai, não, cara. Isso é top demais. Você sabe do que eu tô falando, não é? Tô prestes a lançar. Preciso que você acompanhe. Eu tenho missão de casa, então. De novo com isso. Eu já te falei que a escola não vai te dar futuro. Sim, mas eu... Mas, ah, mas, ah, acorda. Coloca sua cabeça no jogo. É assim que a gente paga as contas. E ninguém mais paga por nós. Então você vem... Ou você vem... MálQ Málk MálLQ Amazô Malik MálQ MálQ Malik, 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 ei, ei, tá tudo bem? Você tá bem, era só um pesadelo, tá bom? Estamos na aula, você está seguro, venha comigo. O que é tudo isso? Você precisa descansar. Não adianta ficar na aula se vai ficar dormindo. Eu arrumei roupas pra você e arrumei uma cópia da aula pra que você não perca nada. E por que você tá fazendo tudo isso? Olha, eu não sei o que você está passando, mas você tem muito potencial. Você é inteligente, Malik. Você tirou nota máxima e teve elogio de professores. Não precisa me contar nada, mas quero que saiba que tem apoio. Talvez algumas coisas tenham acontecido para te tirar do caminho, mas nunca é tarde demais pra escolher diferente. Eu vou te ajudar. Olha, você não sabe nada sobre mim, então não senta aqui e finja que você sabe, beleza? Sei que é um grande artista. Vou deixar descansar. Por favor, venha descansado pra aula amanhã. Se puder. Talvez ele esteja se fechando porque está deprimido. Eu tenho um aluno assim na minha sala agora. Pede pra ele falar com o conselheiro. Talvez sugira terapia. Não sei se o irmão dele deixaria ele fazer terapia. Os padrões dele não são de alguém que está deprimido. Hum. Então o que acha que está acontecendo? O meu palpite? É de que o Malik está com muito medo. Medo. Os outros sentem medo dele. E do que ele poderia ter medo? Eu não sei. Ele não vai se abrir comigo. Vai fazer o que, então? Vou usar a técnica que minha avó usava comigo quando eu era jovem. E eu tinha pesadelos. É. Entendi. Muito bem, turma. Hoje nós faremos algo novo. Animem-se. Hoje vamos sair da sala de aula. Cada um de vocês tem uma folha de papai em branco em sua mesa. Vou te dar 15 minutos para escrever todos os seus medos. Daí vamos fazer aviões de papel. Pera, você quer que a gente coloque nossos medos aqui? Pra quê? Pra você usar contra a gente? Não precisa escrever o seu nome. Isso é para os seus olhos e apenas para os seus olhos. Considerando um A gratuito em escrita criativa. É isso ou podemos ficar na sala? Não, 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 não. Tá legal. Todo mundo aqui tá muito feliz de fazer essa maravilhosa tarefa que você passou. Por que não está escrevendo, Malik? Eu não tenho caneta. Eu não tenho caneta. Eu não tenho caneta. Por favor, tomem cuidado. Eu tenho permissão especial para estarem aqui. E agora? Todos nós temos nossos próprios medos que nos assombram. Então o que vamos fazer hoje é jogar fora nossos medos. Então, isso é algo simbólico ou quê? Simbólico, terapêutico, chame como quiser. Agora, com cuidado, eu quero que vocês cheguem perto da borda. Se concentrem e joguem seus aviões o mais longe que puderem. Observem seus medos voar para longe. Malik? Senta aí, Malik. E aí, tá tudo certo? Leonik e sua equipe sujaram o Terence. Então amanhã vamos buscá-los de volta. Tudo bem. Eu agradeço a oferta, mas... Eu acho que eu vou passar. Boa sorte, irmão. Boa sorte? Você tá com a gente. Precisamos de quatro. Mas eu não quero mais fazer isso, Andrés. Olha, eu quero me concentrar na escola. Escola? O que eu te disse sobre a escola? Olha, eu sei. Mas o senhor Wang acredita em mim, beleza? E eu quero dar uma chance no que ele tá dizendo. Olha, cara. Me desculpa, mano. Ei, Andrés! Calma, cara. É legal. Sim, cara. O maninho quer ir pra escola também. Deixa ele ir. De qualquer maneira, ele é pequenininho. Não. E só pra te lembrar, esse é o seu único futuro. E sou eu quem decido. E se eu quiser que esse não seja o meu futuro... Você não tem uma escolha. Amanhã, depois da escola, você vem com a gente. Você querendo ou não? Eu não entendo. Tipo, eu vou ficar bom algum dia fazendo esses testes? Nunca, mano. É fato, cara. Opa, não te vi aí. Ei, foi mal. Eu não vi você aí. Ah, você quer dar uma de durão agora. Sabe o que eu penso? Que você só fala. Tanto faz, cara. É isso aí. Cai fora. Assim como sua mamãe fez. Vamos lá, Miso. Eu tô realmente farto de você, cara. Malik. O que você tá fazendo? Só me deixa em paz. Não preciso que me ajude sempre. Então... O Sr. Wang disse que a gente deveria escrever os nossos medos. Não tenho ideia do porquê, não tenho nem certeza por onde começar, mas aqui vai, melhor que nada, eu acho. Eu nunca conheci meu pai, éramos só eu, minha mãe e meu irmão mais velho, Andres. A vida não foi fácil e... Eu lembro-me de ver a minha mãe lutando pra nos apoiar enquanto a gente crescia. Eu acho que a pressão chegou até ela, porque ela acabou bebendo muito e usando drogas pra aguentar. E lentamente o estresse e o vício a corroeram. Eu lembro-me de olhar pra ela e não ver mais a minha mãe. Ela se tornou uma estranha pra mim. E então, um dia, ela simplesmente nunca apareceu pra buscar meu irmão e eu na escola. Quando eu cheguei em casa, encontramos um bilhete. Ela disse que tava indo embora e... Cabia a nós descobrir tudo sozinho. Não pude acreditar. Eu chorei tanto. Mas meu irmão... Mas meu irmão... Ele lidou com isso de uma maneira bem diferente da minha. Ele acabou se juntando a uma gangue. Fazendo tatuagens. Vendendo drogas. E então, constantemente, ele vinha tentando me fazer a me juntar a ele. Então, você consegue ver? Eu nunca quis me envolver. Mas eu não tenho escolha porque ele é meu irmão mais velho e... Meu responsável legal. Eu tinha objetivos e sonhos. Mas agora eu sinto que o meu único caminho é a prisão ou... Algo pior. Cara... Cadê ele? Cadê ele? Ei! Relaxa, cara. A gente resolve isso. Vamos fazer só nós três. Aí, cara. Precisamos ir se a gente quer fazer isso. Bora. O que você tá fazendo aqui? Eu li a sua carta. Prometo que não vou contar a ninguém. Como eu posso acreditar nas palavras que você disse se você literalmente acabou de mostrar que eu mentiroso? Isso é bom. Você pode ficar bravo comigo, mas quero que saiba que tem um futuro pela frente. Tem uma saída pra isso. E as pessoas se preocupam com você. Não, cara. Apenas para de falar comigo. Você não entende do que eu tô passando, cara. Eu entendo. Mais do que acredita. Perdi meus pais quando era jovem. E acabou sendo só minha irmã Kelly e eu. Ela caiu na turma errada e começou a sair com cara de gangue. Kelly estava sempre perto deles, ficando fora até tarde. Mais uma noite. Mais uma noite, ela não voltou pra casa. Tive que ler o que aconteceu com ela no jornal. Eu não só perdi meus pais, perdi minha irmã também. Acabei sozinho. Então você vê, Malik. Ela é a razão pela qual eu comecei a lecionar. Para ajudar outras crianças a não cair no mesmo erro. Não quero que aconteça a mesma coisa com você. Não quero que você jogue fora seu futuro. Sim, bem. É tarde demais. Meu futuro já acabou, cara. Não, não é, Malik. Como eu disse a você antes. Nunca é tarde para escolher um novo caminho. É pra mim. Malik. Por favor. Olha, Andres, eu... Me desculpa, cara. Eu não estava tentando te evitar nem você nem nada, cara. Eu... Eu... Eu realmente não queria fazer isso, mano. Você tomou a decisão certa. Pode dar um minuto pra gente? Teve uma emboscada. Eles começaram a atirar. Atingiram o RJ. E o Terence? Eu sinto muito... Eu sinto muito, Andres. Eu que peço desculpas. Depois de hoje... Eu não quero mais esse tipo de vida. E eu também não quero pra você. Seu professor tá certo. Você tem potencial. E não precisa jogar fora como eu fiz. Eu não tenho um mentor pra me orientar na direção correta. Mas você tem. E... Você precisa focar na escola. Eu não vou te pressionar a nada. Nunca mais. Quer dizer... Como... Qual é o seu plano? Meu plano? Eu não tenho futuro. Eu abandonei a escola. Eu fiz esse monte de tatuagem. Ninguém vai querer me contratar. Sim, você pode. Porque alguém me disse recentemente... Que nunca é tarde pra iniciar um novo capítulo. Alguém sabe a resposta? É 12. Desculpa, eu tô um pouco atrasado. Eu... Eu tive uma reunião com um conselheiro universitário. Sem problemas. Acho que eles ficarão felizes em saber que você tirou o A nessa matéria. Obrigado, Sr. Wang. Ah, e obrigado por ajudar o meu irmão a conseguir um emprego também. Eu te trouxe uma coisa. Eu pintei de memória. Com base na foto que você me mostrou. Eu espero que você goste. Obrigado, Malik. Obrigado. Claro. Ai! Ai, de caramba! Opa! Foi mal. Esqueci de colocar a placa de piso molhado. Ai, tá doendo bastante. E agora, ó. Até a próxima. Opa! Obrigado.